Em 1968, um pesquisador polonês provou que é possível aumentar a afinidade de uma pessoa com uma determinada empresa ou produto simplesmente mostrando imagens dessa empresa ou produto repetidas vezes para ela. Ele provou isso através de um experimento. Ele pegou dois grupos de pessoas e mostrou para esses dois grupos de pessoas caracteres chineses aleatórios. Basicamente não significava nada os caracteres, mas ele falou para elas que alguns caracteres eram de adjetivos positivos e outros de adjetivos negativos e depois de mostrar a eles uma certa quantidade de vezes, ele perguntava e pedia para as pessoas avaliarem os caracteres. E ele descobriu que as pessoas avaliavam caracteres como positivos, elas criavam afinidade e avaliavam esses caracteres como positivos quando elas viam esses caracteres repetidas vezes. Então quanto mais vezes elas viam o carácter, mais positivo elas avaliavam. Esse é um gatilho mental que se chama familiaridade. Quanto mais vezes você vê alguma coisa, mais você fica familiarizado com ela e mais você tende inconscientemente a avaliar aquela coisa como positiva. E isso é uma coisa que as grandes empresas usam muito. Por exemplo, a gente está aqui em Piccadilly Circus e ali é um dos espaços mais caros para alguém se anunciar. Você deve estar vendo ali algumas propagandas da Hyundai, da Coca-Cola. E por que elas pagam milhões, investem milhões simplesmente para ter aquela imagem na sua frente? Porque simplesmente eles estão tentando acionar esse gatilho mental da familiaridade. Agora é o seguinte, você que está me escutando geralmente não é uma Coca-Cola. Você não é uma Hyundai, você não tem milhões de dólares para gastar, para investir nessa campanha de marcha. Então como é que você aciona esse gatilho da familiaridade sem ter esse budget, esse budget para queimar, vamos dizer assim, para investir? E o fato é que isso é possível através de uma grande sacada que eu aprendi nos Estados Unidos por volta de 2005. E essa sacada, ela usa um coquetel de gatilhos que eu venho falando nos vídeos passados. Mas essa sacada se chama marketing de permissão. É possível você conseguir a permissão do seu prospecto para mostrar a sua imagem repetidas vezes. E como você faz isso? Primeiro através do gatilho mental da reciprocidade. Você mostra alguma coisa de muito valor para ela, alguma coisa que realmente ajuda. Não simplesmente alguma coisa que seja ok, mas uma coisa que realmente ajuda e traga resultado de alguma forma ou de outra para ele. Quando você faz isso, você aciona o gatilho mental da reciprocidade. Ele fica feliz de ver aquilo. Com isso você tem a oportunidade de acionar o gatilho mental da consistência, que você vai pedir a permissão para ele para mostrar mais imagens, mais informações de extremo valor para ele ao longo do tempo. E ele vai fazer, ele vai te dar essa permissão ou não, dependendo da qualidade da sua informação. Mas quando ele te der essa permissão, você vai ter a chance, através de uma lista de e-mails, através de mídias sociais, de você cada vez mais mostrar mais informação para ele. E quanto melhor for essa informação, ele vai clicar e vai decidir assistir. Ele vai te dar a permissão para você mostrar, ele vai clicar e vai decidir assistir. E essa permissão, vamos dizer assim, ela é ganha a cada dia e ela pode acabar a cada dia também. Então cada vez que você dá alguma coisa de valor, seu prospecto, ele te presenteia com a presença dele, com o clique dele. E cada vez que você pisa na bola com ele, a chance são que ele não vai mais ler aquilo. Mas esse marketing é muito poderoso e bem mais barato e hoje em dia com as mídias sociais, muito mais efetivo do que isso. Então é o seguinte, hoje eu falei de alguns gatilhos, reciprocidade, falei de consistência, falei de familiaridade, falei como é que você junta dois gatilhos para acionar um outro gatilho sem gastar milhões de dólares com uma Coca-Cola. E se você quiser se aprofundar nesse treinamento, eu criei uma série de vídeos que explicam outros sete gatilhos mentais que você pode usar no seu negócio para alavancar vendas, alavancar autoridade, alavancar que saia audiência, impacto, através da internet. Se você quiser se aprofundar nesse treinamento, aqui embaixo tem um link ou um botão. Clica no botão e se cadastra para entrar nessa área exclusiva de treinamento. Nessa área você já vai receber um primeiro vídeo, muito intenso, muito legal. E lá vai ter uma área de comentários, onde eu vou estar respondendo perguntas das pessoas que querem se aprofundar nessa arte de conseguir criar audiência, mais conversão e mais impacto através da internet. Então essa é a sacada de hoje, espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima sacada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho